Você me pede Na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure Pra sempre te esqueça Posso fazer com a vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a carta Sentindo o perfume Mas que fazer Com essa dor Que me invade Mato esse amor Ou me mata Por ciúme Música O dia inteiro Te odeio Te busco Te caço Mas no meu sonho De noite Te beijo Te abraço Porque os sonhos São meus Ninguém rouba Nem tira Melhor sonhar Na verdade Que amar Na mentira Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a carta Sentindo o perfume Mas que fazer Com essa dor Que me invade Mato esse amor Ou me mata Por ciúme Música Música Música